Tudo bom? Eu já ensinei aqui no canal como fazer um slime normal E vocês podem ver lá como fazer Mas no caso, eu estou fazendo outro Que ele vai ficar assim, ó Cheio de neve Neve é... Você pode pegar um isopor em casa e raspar E fica bem legal Gente, estão construindo aqui Então tá... Então tá meio barulho É a neve, né? É a neve Gente, olha o clique Que esse negócio faz A obra não está deixando, né? Mas está saindo aí Tá Olha a obra Deixou Bastante clique Uhum Então agora eu vou guardar ele No meu pote de amoeba Porque eu não tenho outro pote Gente, é o seguinte A gente vai preparar aqui O nosso slime, ok? A minha água boricada Eu botei dentro do bicarbonato de sódio Mas você faz a misturinha em um copo, tá bom? Com o bicarbonato E água boricada Aqui já está o bicarbonato dentro Então eu não preciso fazer isso A cola é o tamanho que você quer Ih, força Tá isso Cola... O que eu estava falando? Cola é o tamanho que você vai O que você quer Ok Então aqui, no caso Já está bom, mamãe? Tá Mas acho que tem muita leve Nessa vez Vou botar só mais um pouquinho Eu acho que ficou muito pequeno Tá bom Vou fazer, gente Um verde bebê Que eu nunca fiz Acho que vai ficar muito quentinho Corante Não... Cadê o outro? Corante Ele é... Você pode escolher Se você quer branca Ou você quer com corante Aqui... Ai, mamãe Que legal Aqui eu vou querer Um corante bebê Um verde bem bebê Acho que está muito bonito Um verde bem bebê Pra ficar bem fofinho Olha aí Olha aí Eu vejo bem E eu vejo Deixa eu pegar do canto Ai, gente Que legal Põe mais pouco Não é, mamãe? Hum Ficar um pouquinho mais verdinho Um pouquinho mais verdinho Só assim Ai, mamãe Que legal E é com coisas simples Tipo, eu gastei R$30,00 Nesse aqui, tudo Contando com a média Tá, gente? Já, mamãe? Tá, tá bonitinho Se você quiser mais escuro Eu acho que ela está um pouquinho mais Então, tá Vou colocar um pouquinho mais Só esse aqui E já está bom Tá, gente Mais escuro Mas está bom Gente, quando eu quero escuro Ele fica claro Mas eu quero claro Ele fica escuro Olha o jeito que ele está aqui Agora Vem, bebê Tá lindo Tá lindo É, tá lindo Gente, não coloca na hora É, tá Senão não vai aparecer Só quando estiver Mais ou menos pronto Já está ficando Não, mamãe? Já Mamãe colocou aí dentro Para ficar mais bom Então eu vou pegar assim Mais ou menos Gente, pouco Porque a... Colocando aos poucos, né? Que aí vai endurecendo É, mas ó É o seguinte Aqui, ó Você vê que está precisando de mais Mas não está Porque ela vai trabalhando, né, mamãe? Hum Ela vai trabalhando A nossa slime Então assim Já está Um Negócio legal Agora eu acho que Falta mais um pouco Falta Bota mais um pouquinho Olha só assim Ah, gente Minha cachorra ali Que está Trancada Por causa das obras Aí Está meio Retornando Assim, mamãe? Ou precisa mais? Mais um pouquinho Gente, eu nem tô Fiz mais lá Que demora tanto Isso Acho que agora vai Aí, agora foi Gente Nesse ponto aqui, ó A gente põe a neve Parece que isso daqui É só cola mesmo Mas aqui assim, ó Já está desgradando O pote bem, né, mãe? É Aí a gente vai pôr a neve Ai, que legal Põe tudo Põe tudo Puxa com o dedinho assim Ai, eu tô relaxando Aí mexe e vê se tá bom Vamos ver, gente Que legal Deixa eu pegar bem Como ele tá verdinho Ficou tudo florescente Ficou bem legal Gente, hoje a produção Tá me ajudando aqui Meu braço tá acabado Vou botar mais um pouquinho Ó, gente Pra colocar Tirar ele daí E colocar aí dentro desse prato Pra pegar toda a neve Fica grudando Vamos botar então, gente E agora? Como que eu tiro o dedinho? Ah, vou pegar o dedinho Eu gosto, né? Show Ai, gente É muito legal Como ele vai se transformando Puxa com o dedinho Ele vai ter que botar a mão na massa Mas depois, né Quando estiver pronto Tá, depois eu ponho meu dedo aqui dentro Aí pega isso Aí eu ponho aqui Também Mas eu vou encher, né Isso aqui Vamos dar só mais uma batidinha Aí a gente pega Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bola, bola, bola Olha que legal Eu não sei como a minha mãe não disse Porque a mão deixa por muito tempo Ai, meu Deus Pega o restante Tá cheio de neve ainda Ai, meu Deus Que legal Gente, é o seguinte Ele Ficou assim, ó Tá Mas isso daqui, ó É só fazer assim Que ele já desgrudou Então Parece que tá grudado Aí você só pega assim Então esse é o ponto perfeito Da nossa slime Ficou muito legal Vamos ver se faz clique, mãe Vai lá Ai Faz clique, né Eu não usei espuma de barbear O pessoal tá com a máquina ligada Mas a gente tá ouvindo Gente, ficou perfeito Agora vamos ver se tem alguma diferença nos dois Porque ele já tava pronto, né Que eu fiz ontem Então vamos ver Ó Esse daqui, ó Ele tá assim Ele estica bem Ele também gruda, ó Vou deixar aqui por um tempo Ó Ele também gruda assim, ó Mas sai Então é bem legal Esse também faz clique Confere, vamos ver Se ele estica também, né Vai Mas como a gente fez agora Tá meio, né mãe Sim Tá meio, ó Sem esticar muito Mas tá esticando Esse daqui parece magia Vai catinar Isso que eu fiz Olha, gente Que coisa mais legal Eu amei, tá E essa receita é muito legal Pra fazer Quando você não quer comprar Tanto aqueles materiais lá Então eu amo essa receita Então foi Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Eu fui crescendo vocês E Tchau